O Legacy, o sistema convencional, não tem nenhuma alternativa, não existe mais investimento, é mentira, quem lhe vender investimento está mentindo pra você. A definição de investimento é um veículo que tem uma expectativa média, é um valor presente líquido de ganho, isso não existe em lugar nenhum no Legacy. O Bitcoin, inclusive, não é investimento, o Bitcoin é poupança, é só isso, é um hedge. É só uma segurança que o governo não vai te tomar o que é seu. Exatamente, ninguém pode lhe diluir, exatamente. Eu tenho dinheiro na bolsa em renda fixa, eu tô sendo jogado pra trás pelo Estado. Mas você reconhece que o Brasil é um Estado de exceção ou você acha que é um Estado de direito, a aplicação da lei, a regra ou a exceção? Ah, não faço ideia. Pois é. Tá sofrendo na pele, tá sofrendo na pele. O problema não é você, que você realmente nunca se preocupou com isso. Só que a maioria da população brasileira, que eu ouço pelo menos, que é investidor, reclama que o Brasil não tem lei, que só vale a pena ser vagabundo e tal e continua investindo nisso aqui. Isso é um comportamento totalmente hipócrita, né? É a síndrome de Estocolmo? Exatamente. O Bitcoin com letra maiúscula é um sistema de consenso. É um sistema em que dezenas de milhares de computadores que consomem mais energia que sua família processam transações e que dezenas de milhares de computadores, de pessoas que são nós, mantêm todo o histórico daquelas transações, pra que ninguém possa fraudar isso de maneira nenhuma. Ele não é uma democracia. É um sistema de consenso. Todas as pessoas têm que concordar. Se o mundo inteiro discordar de você, você pode rodar o sistema da maneira que você quiser. Isso que é o Bitcoin com letra maiúscula. E o Bitcoin com letra minúscula é a unidade desse sistema. É o dinheiro mais perfeito já criado, segundo os critérios aristotélicos, porque ele é mais divisível, ele é mais escasso, ele é mais transportável, ele é mais tudo, todos os critérios aristotélicos, do que o ouro. Que era o dinheiro mais perfeito criado antes do Bitcoin. E o sistema vai colapsar de qualquer maneira. Porque você não tem como aumentar o Estado indefinidamente. Roma colapsou, a União Soviética colapsou, a Alemanha nazista colapsou, vai colapsar, a Grécia colapsou, toda vez que eles diluíram a moeda, colapsaram. A questão é que dessa vez você tem uma chance, o Titanic dessa vez tem um barquinho lá, tem um bote salva-vidas. Você pode escolher esse bote. O quanto antes você escolher, mais longe você vai estar da merda, né? Então, se a gente precisa da energia elétrica, a gente precisa do Estado. Porque quem gere tudo isso é o Estado. Você não tem capacidade de gerar energia elétrica? Eu não. A maioria das pessoas hoje no Brasil que tem uma plaga solar conseguem. Inclusive no interior da Bahia. Em qualquer lugar, hoje em dia, tem satélite que você acessa pagando por Bitcoin, né? Não tem satélite Elon Musk, não tem satélite da Hughes. Hoje em dia você consegue acessar a internet do interior da Bahia com satélite que está fora do controle do Brasil, né? Da Hughes. Tem satélite de estacionário, o pessoal da Amazon está fazendo deles. Agora, independente de acesso à internet, você pode transmitir Bitcoin por qualquer meio de comunicação. Você só não usa internet se você não puder mandar carta, não puder ligar e não puder acessar rádio. Isso. É a única maneira de proibir o Bitcoin. Mas como é que eu vou mandar uma carta? Eu vou precisar de um serviço de uma empresa ou do Estado. Sempre vou estar na mão de alguém para comunicar esse Bitcoin entre as pessoas. Rádio. Você pode ter um rádio. Como é que eu transmito Bitcoin por rádio? Você vai dizer a transação. É. Você vai dizer a transação ou dizer as palavras. A loga, aquele log talk. Você pode dizer ou você pode bater. Código Morse. Também. Inclusive, você pode botar seu Bitcoin em um cartão perfurado. A pessoa sabe previamente a pés-férias. Você manda um cartão para qualquer pessoa. As pessoas fazem coisas absurdas, mentem descaradamente. Se for vantagem para elas. Hoje, no sistema bancário, no Legacy, vale a pena a pessoa acumular capital? Vale a pena ele dobrar a renda para pagar quatro vezes mais imposto e botar dinheiro no banco que vai tirar menos riqueza do que ele botou? As pessoas são consumistas. Porque o sistema não faz não valer a pena acumular capital, não é isso? Você conhece alguma empregada doméstica aí em Cidade do Leste que ficou milionária, que comprou uma lambo, que virou empresário? Algum trabalhador rural, um pedreiro? Vale a pena para esse cara trabalhar duas vezes mais e consumir metade? Ou vale a pena para ele torrar tudo, não é isso? Vale a pena torrar tudo, queimar de puta, torrar de cachaça. Por quê? Para que você vai investir para caralho acumular se você vai perder? Se o dinheiro que você bota no banco, nada que você vai tirar, tem menos. E como é que você vai influenciar pessoas sem ter popularidade? Por que nós somos a plebe? Porque a nossa personalidade não vale porra nenhuma, a gente não emite argumento de autoridade. O argumento tem que se manter em pé sozinho, ele não vale porra nenhuma. Isso não é por isso que a gente é plebe? Quem é você? Não sou ninguém. Não sou anônimo. Ou você confia em mim, colhe o meu argumento pelo fundamento, ou se foda, não é isso ou não? Tanto que a gente cresceu organicamente. Por exemplo, Satoshi Nakamoto era quem, quando ele procurou o white paper, ele disse, confia em mim? Ele disse, confia em mim? Ou ele disse, olha os estímulos desse negócio aí, e discuta o argumento que está escrito nesse texto de outra página, não é isso? É muito difícil você agir contra as emoções. Quando você está criando uma criança, sua vontade é nunca bater, nunca gritar, nunca forçar nada, deixar ela comer o que quiser. Essa é a sua vontade. É brigar com o seu filho? Boa tarde para disciplinar ele, para estudar? Não. Sua vontade é brincar e tal? Sua vontade com a mulher? É você tratar a mulher como ela deve ser tratada, ou deixar ela fazer o que quiser e tal? O filho? Se você fizer o que você está com vontade, todo mundo está na cadeia, fez o que estava com vontade, não fez o que tinha que fazer. Quem quer ser feliz, serve é o diabo. Quem quer servir a Deus, ele tem que ser bom, tem que fazer o que tem que fazer que é o certo, não é isso ou não? É isso. É muito mais difícil você fazer o que é certo do que você tem vontade. Rapaz, quando o negócio está subindo, você não tem vontade de vender, e quando o negócio está caindo, você não tem vontade de comprar. Você meter a mão na faca caindo, meu irmão, você depende de uma... Aí você vai dizer, foi fácil. Aí você vai dizer, foi fácil aqui, não é isso que foi fácil, não é isso? Fácil. Minha caceta. Exatamente. Não tem nada de fácil. Foi fácil para o cara que está assistindo de fora, para quem está dentro, meu irmão, você ficar comprando, ver o negócio cair e continuar comprando, é duro como a zorra. Conta do Edu, como explicar para quem acha que Bitcoin precisa de lastro? O Bitcoin tem vários lastros. Seja com uma reserva de valor ou de escassez. O Bitcoin tem vários lastros, depende do que você define como lastro. Tem um livro, tem um artigo do Fernando Uric, os lastros do Bitcoin. Ele mostra sete lastros, contábil, econômico, ele já fez referência a um deles, que lastro como limite de emissão. Mas tem lastro físico também. Bilhões de dólares foram, centenas de bilhões de dólares já foram investidos em máquinas. E essas máquinas, os ASIC, só servem para isso. Esse, por exemplo, é um dos lastros do Bitcoin. É o dinheiro que foi enterrado e que não tem como ser retirado de lá. A energia elétrica que foi colocada até hoje para minerais também pode ser considerada um lastro. Inclusive, vários gênios da história da humanidade, como o Ford, acreditavam que o fim das guerras seria a moeda que seria lastreada em energia, que é o Bitcoin. Tranquilo Ricardo, pergunto aqui para você. Professor Renato, Poderia falar de como a moeda Fiat degenera a moral? É isso. Foi o que a gente conversou aqui. Quando você receber seu salário em Bolívia, você não tem nenhuma motivação em acumular Bolívia, não é isso? Você tem alguma motivação em acumular Bolívia? Se você está em um lugar que seu dinheiro não vale nada, que tudo que você investe você perde, não vale a pena juntar. Inclusive, não vale a pena trabalhar. Você vai trabalhar o mínimo para comer, o resto você vai aproveitar seu tempo. Se você tem um lugar que seu trabalho vale alguma coisa, você vai trabalhar mais. Se você vive em um lugar que o seu dinheiro ganha valor em vez de perder, você vai acumular mais, não é isso? Você vai poder consumir mais no futuro. Você vai ser mais cooperativo, você vai acumular mais. A riqueza da humanidade, ela não vem do consumo. A riqueza da humanidade vem de investimento. Investimento. Inclusive, fecundidade é um dos fatores maiores de crescimento. E hoje a gente está em colapso. A Rússia, por exemplo, tem uma fecundidade mais baixa que a União Europeia. O Brasil tem uma fecundidade mais baixa que a França. As pessoas não têm noção disso. Vocês não vão receber nada de INSS se você tiver mais do que 40 anos. Acabou. Além do Bitcoin, quais outras criptomoedas possuem viabilidade hoje? Porque tem várias, né? É. Na verdade, existem infinitas criptomoedas. Você pode criar uma criptomoeda gratuitamente em sua casa. Só que a maioria dessas criptomoedas são golpes. Do mesmo jeito que existiram vários profetas, apenas um foi concebido sem pecado, não é isso? Não tiveram vários profetas, mas apenas o Bitcoin foi concebido sem pecado. Para um sistema ter as motivações corretas, é necessário que não tenha dono. Toda corrupção, em todas as instituições, ela vem da dissociação de capital e controle. Quando alguém controla uma coisa que não é dela, ele vai escalifar, não é isso? O governo é o ápice da corrupção, porque o cara, além de não ser dono, ele sabe que não está em controle daqui a quatro anos. Então ele tem que escalifar, ele tem que escalifar rápido, não é isso? Tipo assim, antigamente a saída era o ouro. Hoje em dia, tem lugares como a Venezuela, que o ouro dentro da Venezuela é muito mais barato do que fora. É fácil tirar ouro de lá? Você consegue chegar no aeroporto e sair com ouro? Acho que não. Muito difícil, não é isso? Então... Tem que já aconteceu no Brasil isso aí, né? É, teve um cara que tentou sair com ouro enfiado no tobo, os caras tiraram, né? E perdeu tudo, né? É, teve um cara que pegaram, né? Mas não passa no detector de metais? Bom, alguém já deve... Se ele tentou, já deve ter conseguido alguém. Se tem placa, tem história, né? Pra isso, o volume é menor, o volume é menor e deve doer menos pedras e não passa no detector de metais as gemas. Só que pra você entender de gemas, você tem que estudar 20 vezes mais do que de ouro, né? É muito mais complexo o valor de um diamante, ou coisa assim. Pra usar um cristal desse, deve ser difícil. 100 vezes mais complicado do que ouro. É isso. Existem outras saídas. Existem outras maneiras de investir. Existe arte que sempre bateu os mercados durante séculos. A remuneração pelo monopólio de emissão da moeda se chama senhorhagem. Na época do quinto, né? O quinto dos infernos, né? O quinto que tiradentes fez guerra, morreu gente pra não pagar. Era uma vez e você cunhava o dinheiro, 20% do ouro que tinha saído do subsolo, você podia circular como moeda pra sempre. Hoje em dia é 20% ao ano. Você se empobrece 20% ao ano se você aceitar que real é seu padrão contábil, é seu padrão de valor. Se você quiser realmente ganhar nominalmente, é melhor você ir pra Argentina. Na Argentina, lá você consegue facilmente 60% ao ano pré-fixado em banco, né? Você quer 60% em peso argentino. Quantas moedas colapsaram nos últimos dois anos? Como é que tá a moeda do Sri Lanka? É pesada a moeda do Sri Lanka, né? Como é que tá a moeda do Líbano? No Líbano, a terra dos ancestrais do filho de Léo, né? Os caras também estão... Teve um dia que desvalorizou 90%, né? Como é que tá a moeda agora no Irã? O real, parece até o real, não é isso? Como é que tá a moeda na Venezuela? Como é que tá a moeda na Argentina? E vai começar cada vez mais países a acontecer isso. Em uma sociedade, em uma sociedade que a tecnologia avança, os preços tendem a cair ou a subir? Tendem a cair, né? E o preço da gasolina caiu nos últimos 20 anos? O preço da carne caiu? Não, não. E por que não caiu? Porque o governo imprime muito mais do que o avanço tecnológico. Aí o cara diz que a inflação pra você, o governo vai te dizer que a inflação é 5, ele vai te pagar... Quanto é que tá a CELIC agora? 15? 13,5. 13,5. 13,5. Você vai pagar impostos. Você vai pagar impostos sobre 13,5, que na verdade você perdeu foi 13, porque eles imprimiram mais de 20% de dinheiro por ano. O nome disso é a senhoragem, que é a remuneração pelo monopólio da... Fora o investimento que você faz, você compra uma ação, por exemplo, ah, eu vou comprar um... O pessoal gosta muito de FI, né, Renato? Pra ter renda passiva. Ou o FI tá me pagando, por exemplo, 10%. Só que o governo tá imprimindo 20%. Então, na verdade, eu tô sendo diluído do mesmo jeito. E não existe menos, né? Porque a inflação, ela não é... Ela não é... É o aumento de preço, ela é o aumento da base monetária. É quanto o governo imprime. O Bitcoin, respondendo a sua pergunta inicial, ele pode ou não vencer, ele depende da gente. Tem pessoas como o Peter, né, que acha que o... Quem acha que o futuro é pré-determinado são os comunistas. É os marxistas. Isso é uma arrogância fatal. O mundo é muito mais complexo do que a gente pode prever. Inclusive tá escrito na Bíblia, né, que você fazer previsões e tal, com certeza, isso é percaminoso. Eu acredito nisso. Acho que pode acontecer qualquer coisa. Mas independente do que aconteça, eu tenho que fazer o certo, né? É, sim. Eu tenho que fazer o que é melhor pra você. Mas o Bitcoin pode ser usado, Renato. Não. Quem faz isso é quem serve o diabo. Quem serve o diabo busca a felicidade, o melhor pra você. Quem serve a Deus busca fazer o que é certo, não é isso ou não? O que é o correto, não é isso? O correto nem sempre é o melhor pra você, não é isso ou não, no curto prazo. Eu não acho que necessariamente... Pois é. Eu não acho que o cara tá fazendo um ato imoral de não comprar o Bitcoin, entendeu? Eu acho que a gente tá indo muito longe. Depende de onde esse dinheiro estiver. Depende de onde estiver. Se tiver em reais, financiando esse governo, você acha certo o que o governo tá fazendo? Você acha certo financiar esse governo? Quem é o prefeito de São Paulo atualmente? O prefeito de São Paulo? Você quer financiar esse cara? Você tá comprando imóveis aqui, você tá financiando ele. Você tá financiando o governo estadual, federal. Você concorda com todos eles? O Bitcoin acabou com o controle de capitais. Não é mais possível pra um governo de nenhum desses países impedir que pessoas tirem riqueza do país. Eu posso transmitir Bitcoin por telefone. A única maneira de impedir que eu use Bitcoin é impedindo totalmente comunicação no país, inclusive rádio. Eles conseguem fazer isso? Por isso que eu ia te perguntar... Eles conseguem impedir comunicação no Brasil? Isso não, é um defeito da internet. A gente tá na mão na internet pra poder movimentar Bitcoin. Não, eu posso fugir com Bitcoin na minha cabeça, com a senha na minha cabeça. Como muita gente fugiu da... Dezenas de casos eu fui recentemente em Portugal. Tava cheio de gorilourinho ucraniano. Inclusive os ucranianos foram pra Portugal. Não eram uns fudidos. O cara que quer viver de assistência social vai pra Luxemburgo, pra Holanda, pra Alemanha, não é isso? Os caras que foram pra lá eram Bitcoiners. Portugal tem uma política de isenção maravilhosa pra quem tem Bitcoin, o custo é baixo. Conheci vários ucranianos SMS, por carta. A transação... Uma transação assinada é um cheque... Você não sei se você lembra... Cheque cruzado. É um cheque que só pode ser depositado naquela conta. Uma transação assinada é uma linha que é colocada na blockchain, no sistema do Bitcoin, e que a única finalidade dela é mandar X de dinheiro pra tal lugar. Você não pode fazer mais nada com esse dinheiro. Você tem que estudar. Existem outras alternativas de sair do Legacy. Você pode estudar pedras. Você pode estudar arte. Você pode estudar ouro. Se eu lhe der uma barra de ouro agora, você sabe me dizer uma moeda de ouro, sabe me dizer a pureza do ouro? Não. Você conhece o dia magnético, a magnético, a densidade de ouro? Nossos avós sabiam pelo som do ouro. Você acha que esse conhecimento vai ser recuperado? De maneira nenhuma. O cara mordia, né? É, pela densidade, o cara sabia o que era ouro. Isso nunca vai ser recuperado. A única alternativa hoje é a escravidão total. Nós seremos em 10 anos, nós, nossas famílias, nossos filhos, livres como nunca fomos ou escravos como nunca fomos. Você pode escolher agora. O tempo de escolher está sendo reduzido. As empresas sérias, decentes, estão sendo fechadas no Legacy. As suas chances de comprar Bitcoin com dinheiro vão diminuir muito. Provavelmente você vai ter que ceder a coisas muito mais valiosas do que reais para obter Bitcoin. Você vai ter que ceder a sua filha, você vai ter que ceder a sua honra, a sua liberdade, né? Participar da loteria especial da morte, né? Cada um vai comprar Bitcoin pelo preço que merece. E vender pelo preço que merece. Daqui a 5 anos, hoje agora, na Nigéria, é um país que tem mais gente do que o Brasil, não é isso? Está proibido. Eles estão restringindo dinheiro físico. Na Índia, restringindo dinheiro... Só a partir de agora, as cédulas de ontem não valem mais. Tem que trazer a cédula aqui e comprovar de um dinheiro o valor. Amor, vai ter muita gente que vai ter dinheiro que não vai ter comprovação, que vai perder o dinheiro ou não? Vai dar merda isso? Vai acontecer isso no Brasil ou não vai? Isso aí com certeza. CBDC é a prioridade de Bolsonaro e de Lula, todos eles. Não é isso? Do Fora Econômico Mundial. Beleza. Se for proibido acabar dinheiro físico, você receberia 5 milhões de reais no jogo do bicho, no seu Pix? Você receberia? No Pix? É. Você ganhou no jogo do bicho, você receberia no Pix 5 milhões no jogo do bicho? Você vai responder processo o resto da sua vida. de tráfico de droga, associação com tráfico, você vai pegar um recibo que você ganhou no Pix pra apresentar pra Receita Federal? Entendi. Você vai dizer, não, eu ganhei o jogo do bicho aqui e eles me deram um papel dizendo que eu ganhei. É oficial lá do jogo. Vai ter uma maleta de dinheiro aí. Mas vai deixar de ter maleta de dinheiro. Eles estão restringindo moeda. Não tem mais nota de 500 euros. Já tem data pra terminar de 200. Tem lei proibindo, na Israel, tem lei proibindo, você não tiver 30 mil dólares em casa, você vai preso, meu irmão. Eles vão acabar com o dinheiro físico. Isso é uma questão de poucos anos. Vai ser tudo digital. Vai ser tudo digital. Pra cada uma das pessoas nunca ouviu falar. Você precisa ouvir falar umas 10 vezes em Bitcoin pra você ter o estímulo de ler white paper, de pesquisar o que é, né? De entender que pela primeira vez na história da humanidade existe uma propriedade absoluta que nenhum jurista toma de você. Existe um ativo que pela primeira vez na história da humanidade se você não quiser deixar pra ninguém, você leva com você pro caixão. Nem todas as outras pessoas da humanidade quiserem te tirar, não tem como tirar de você. É muito difícil a pessoa entender isso. Uma conversa de dois bilionários, inclusive de 70, 80 anos. Caras que são a geração dos nossos avós, né? Nossos avós se fossem vivos teriam 90, 80 anos. Drunken Miller e Tudor Jones, eles conversaram. E teve um que falou assim, rapaz, eu não entendi muito bem Bitcoin, não. Mas eu vou comprar isso. Sabe por que eu vou comprar isso? Porque quando esse negócio caiu 80%, mais de 80% das pessoas que tinham não venderam, inclusive compraram mais. Não se tratam de investidores. Isso não é um investimento. Isso não é um investimento. Eles são zelotes religiosos. Eles são pessoas dispostas... Outro dia, teve um desses caras aí, Primo Rico, sei lá, um desses merda, Maria Lima, que postou, né? Ah, eu nunca vi, o cara perder 80% do patrimônio e comemorar. Eu comemoro. Eu quero que caia. Quanto mais cair, mais vai ter limpeza, mais golpistas vão se lascar, mais gente que entrou fazendo multiplicação de Bitcoin vai se lascar, mais gente vai aprender a fazer autocustódia e eu vou comprar Bitcoin mais barato. Maravilhoso. Pode cair o quanto foi, eu vou continuar a comprar, eu vou comprar mais. E o Bitcoin morre, ele cai mais de 80% e já caiu várias vezes. Já a quarta vez que ele cai mais de 80%, ele cai mais de 80% a cada quatro anos. E a cada quatro anos ele multiplica dezenas de vezes. E a tendência tem um cara que limpa o banheiro, tem um cara que estudou até a quarta série. Tipo assim, o cara é quase não alfabetizado no meu trabalho. O cara estudou uns quatro ou cinco anos. Os pais dele nunca se alfabetizaram. Ele aprendeu a usar a BIPA. Tudo que ele tinha na vida era menos de mil dólares. Ele botou lá em dezembro o Bitcoin triplicou, ele vendeu e comprou o carro que ele sempre sonhou. Ninguém na família dele nunca teve carro nem moto, ele tem um carro. Agora quando o Bitcoin caiu de novo, ele vendeu o Bitcoin a 300 e tantos mil reais. Quando o Bitcoin foi a 150, ele deixou de fumar para comprar Bitcoin. Ele deixou de fumar, deixou de lanchar. Ele parou de comer durante o dia, ele só come agora de manhã e de noite na casa dele. Esse é um exemplo para mim muito claro como a modificação, quando você muda as motivações, o comportamento muda rapidinho. É, também. Na hora que a pessoa começar a perceber que o sacrifício dele decuplica, aumenta por 10 o poder de compra dele em quatro anos em média, ele vai dizer, é melhor botar um casamento e se fuder que foi o nosso início da nossa conversa do que casar agora nem se adiantar um filho. Mas uma coisa é certa, enquanto os bancos centrais continuarem aprimindo dinheiro, o Bitcoin não tem limite. É, tem isso. Nominal. Nominal. Isso, com certeza. O Bitcoin não tem como ganhar valor real indefinidamente, porque o valor real das coisas é limitado pela possibilidade de geração de riqueza e pela realidade física do mundo. Agora, em termos nominais, o Bitcoin não tem limite, porque as moedas podem se desvalorizar infinitamente, né? Quem investe na Coreia do Norte, quem investe em Cuba, não é comparsa dos crimes da ditadura cubana? Quando você pega os mais médicos que é a escravidão lá e financia a ditadura, você não está sendo comparsa? Então, quem financia o financiador da ditadura também é comparsa. Hoje, o Brasil é o Estado de Direito ou é o Estado de Exceção? A lei vale alguma coisa nesse país? A aplicação da lei é a regra ou a exceção? Hein, professor? O Brasil é o Estado de Direito ou é o Estado de Exceção? Exceção cada vez mais rara. Quem investe no lugar desse? Está dando dinheiro a quem? Está dando poder a quem? Se o Bitcoin for a zero amanhã, isso para mim está de boa. Eu fiz o que eu tinha que fazer. É o imperativo moral. Eu não tenho escolha. Não é uma questão financeira. Não tem mais opção financeira, porque acabou. É juro negativo. Onde você botar seu dinheiro, você vai perder. O Bitcoin é um hedge, como ouro. O ouro não é investimento. Ele é uma espécie de seguro. Ele é um seguro que você não vai ser roubado, se você mantiver a boca dura. Eu tenho um amigo que compra todo dia. O preço médio... Ele estipulou um valor e todo dia ele compra esse valor. Isso. Mas vai ter uma hora que ele vai ter 200 vezes mais dinheiro do que ele precisar na vida e ele vai querer mamar um pouquinho, não é isso ou não? Ou não vai querer mamar nunca? Eu acho que sim. Ele vai querer raspar a rapadura, mas mesmo raspar a rapadura tem hora, não é isso ou não? Concordo. Concordo. E se ele puder fazer uma estratégia de que ele possa aumentar também os Bitcoins em longo prazo, ele vai querer fazer, não é isso? O Bitcoin caiu 80% em todos os ciclos. Ele caiu 80% em 2014, em 2018 a 2022, não é isso? Tem um capítulo, inclusive, no livro falando sobre computação quântica. Tem, então. Eu vi isso aqui. A computação quântica, na hora que ela... Isso é a mesma coisa de negócio de fusão nuclear, né? Os caras dizem que é uma tecnologia do futuro é daqui a 10 anos, a 60, né? Aí os caras falam que a computação quântica é daqui a 60, que é daqui a 10. Talvez não seja nunca. Agora, no mesmo... O grande resposta para isso é o seguinte. Os sistemas todos de computação, de todo o sistema bancário mundial, das ações, dos sistemas de comunicação, inclusive militares para bomba atômica e tudo isso, eles são sistemas iguais ou inferiores aos do Bitcoin. Se você tivesse a capacidade de quebrar isso, você ia quebrar isso para disparar armas atômicas, para destruir financeiramente o país ou para roubar o Bitcoin? Se você roubar o Bitcoin, no dia seguinte, a gente faz um rollover. A gente pode mudar a prova de trabalho para uma que seja quantum resistance, para outra que seja resistente a isso que atacou o Bitcoin e recomeçar da hora que foi fraudado. O sistema bancário pode fazer isso? O sistema bancário pode ter três ou quatro dias depois que percebeu que foi roubado, dizer, não, a gente vai voltar o que era uma semana atrás o saldo, hein? Primeiro que quem tivesse essa arma não ia usar contra o Bitcoin. Seria você usar uma bomba tônica para matar uma mosca, não é isso? E você ia preparar seus inimigos. Primeiro que isso não ia ser usado contra o Bitcoin. E se fosse, tem solução do Bitcoin. Agora, se isso for usado contra as outras coisas, não tem solução, né? A maioria das pessoas ganham na loteria, na história da humanidade, se fuderam. Tipo assim, aqui em Salvador tem um cara que morou 30 anos no hotel da Bahia, comeu as melhores, hoje em dia mora na caixa de papelão, mendigo, porra. A maioria das pessoas que ganham na loteria se fodem. E comprar Bitcoin, você comprar acima de 10 ou 20% de seu patrimônio em Bitcoin, é ganhar na loteria aos poucos. Dentro de 10, 15, 20 anos você vai ser milionário. Só que a maioria das pessoas não tem estrutura mental para não andar com puta, cheirar cocaína, comprar lancha, desestruturar a família do cara, querer comer as amigas da filha. É muito difícil, bicho. O cara tem estrutura, estrutura mesmo, ele está preparado, moral, emocionalmente, para ser milionário. A maioria das pessoas não tem. É esse negócio de Lambo. Ah, eu vou comprar Lambo, não sei o que lá. Isso é um meme, mas expressa uma piada, porque os caras que tem milhares de 20 coisas, eles não tem Lambo. Eles alugam o barco, ele paga por hora e sai fora, ele não quer saber de manutenção daquela desgraça ali, não é isso? A real sobre o Ethereum, ela é pública e notória. Os fundadores do Ethereum foram flagrados, tem áudio falando isso, que foi fraude, o pre-mining foi fraude, que eles pre-mineraram para ser donos de 70% da base. Por isso que hoje, 80% dos blocos são a FAQ. Eles só reconhecem transações que são reconhecidas pelo governo americano. Então, eles são controlados por uma fundação que é controlada por uma patota que pode ser citada. E se você pode citar o dono do negócio, você pode fechar o negócio nesse processo para botar o cara na cadeia. Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Quando uma pessoa tem poder sobre uma coisa e não paga o preço por aquilo, a fórmula da bigodagem, ele vai se califar, não é isso ou não? E é por isso que a política é o ápice da corrupção, porque o cara tem uma máquina na mão que não é dele, que ele não vai se resuavizar por merda que ele fizer e ele tem por pouco tempo. Então, ele tem que se califar e rápido, não é isso ou não? A conversa do Duncan Miller com o outro lá, o bilionário, que ele diz, o que me convenceu do Bitcoin não foi a subida, foi a queda. Foi a porra cair 93% e mais de 83% dos caras nem sequer moverem a porra, não é isso? Sim. É isso. Ele viu que esses caras não são investidores, eles são sicários religiosos, não é isso? É exatamente, ele foi, exatamente, nós somos sicários religiosos. Essa porra não é por dinheiro, é o imperativo moral. Você vai me matar, mas eu não vou ser seu escravo. Você pode me matar, meu filho pode me matar e não vai herdar de mim. Se ele não for indigno, ele não vai. Juiz não vai me tomar porra nenhuma. Nem minha mãe, nem mulher, nem filho, nem porra nenhuma. Acabou. O que é meu é meu, se eu quiser, eu levo comigo pro caixão, não é isso? Só que o ouro também vem sofrendo uma demonetização enorme. Você não vai dizer que hoje a importância do mercado internacional é a mesma da época do gold standard, que todas as moedas eram lastreadas em ouro. Hoje a moeda fiduciária é a moeda do demônio, é a moeda da mentira, é a moeda que financia o crime, que dá poder infinito aos políticos de gerarem dinheiro, inclusive no caso do Japão, estatizando a maior parte dos ativos privados. Hoje em dia, inclusive o livro explica como o Bitcoin é um imperativo moral por isso. Você investir em FI, investir em ações, investir em coisas que enriqueçam políticos, que você considere ladrões, faz você ser comparsa do ladrão que você está dando poder e dinheiro a ele. No livro tem uma análise histórica em relação a isso e ele compara o Bitcoin em relação ao ouro. Até o ano passado, a inflação do Bitcoin era muito maior do que a do ouro, só que a inflação do Bitcoin cai a cada quatro anos. É por isso que você vê que o Bitcoin é um centavo, é um dólar, é 30 mil, é 10 mil, é 50 mil dólares, é 60 mil dólares. É porque a oferta dele é assintótica, ele cai a metade a cada quatro anos. Hoje a oferta do Bitcoin já é menor do que a do ouro, daqui a quatro anos vai ser um terço e depois vai ser dez vezes menos.